Tíndia Perônia. Boa tarde querida nação paraibana, boa tarde Ivan, boa tarde Val, Donato aqui em estúdio com a gente, Cal Nilman, boa tarde a todos vocês, nossos queridos ouvintes que tão ouvindo a gente, um beijo a Daíldo Vieira lá da França, todos os dias a gente vai se falando, um beijo pra você, já estamos com saudade, hoje o Tabajar em Revista se apresenta dia sexta-feira, dia dois de agosto de dois mil e dezenove. A gente tá recebendo hoje Severino, cantor e compositor, lançando o seu segundo disco, boa tarde Severino. Boa tarde Cíntia, boa tarde ouvintes. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Artista da terra, fiquei sabendo que é de Patos, olha Ivan, Patos é muito frio lá, né? Aí o povo viaja aqui pra João Pessoa, você é de Malta, né? Então é vizinho ali, Patos, Malta. É muito frio lá em Malta também, Ivan. A gente pega carona nos coqueiros, né Ivan? É, Severino tá chegando aqui hoje lançamento, lançando o seu disco, o LP, é um LP, né? Um Grown Up Emancipation, é um LP independente, vai ser lançado, foi lançado agora. Me conta aí Severino, esse é o teu segundo trabalho solo, né? Correto. É, me conta um pouquinho de como foi que começou a história de Severino. bem, é, eu, a gente passa por várias bandas na juventude, principalmente bandas covers, né? Tocando a música dos outros, mas eu sempre tive guardada as minhas composições do lado ali, na verdade, nunca pensei que fosse levar tão a sério, mas a gente passa também por outras fases da vida que a gente tem que escolher, uma profissão a seguir, coisa e tal, e a música é sempre algo muito inseguro, né? Então, no final das contas, eu, eu sou médico formado, professor também, e chegou uma hora em que eu tinha que botar pra fora essas coisas que eu tenho guardadas, né? E ainda tem, ainda coisa sobrando, mas o primeiro e o segundo disco, eles são recheados de algumas músicas que vêm dele de anos atrás, né? Vários anos atrás, alguns do do final dos anos noventa, início dos anos noventa, e iniciou-se em dois mil e dezessete, a sério mesmo, mais precisamente, na verdade, em dois mil e treze, quando eu tinha uma banda que era Foxes and Rabbits, e a gente lançou um EP, produção independente, em dois mil e quinze, e dois mil e dezessete, saiu meu primeiro trabalho solo, um álbum também, que é o Before We Shrink, e agora, a gente, dia vinte e cinco de junho, finalmente, saiu, né? Um outro parto. Desse ano, vinte e cinco de junho, desse ano. De junho, de julho desse ano, saiu o Ground Up Emancipation, e é, no caso, seria meu terceiro trabalho solo, ele tá em todas as plataformas digitais aí. Que é, 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 fortemente influenciado pelo rock britânico, né? Dos anos setenta e oitenta. É, dizem que sim. Quando você era criança, isso, você já, já escutava em casa, seus pais gostavam desse tipo de música, ou foi uma coisa que você foi cedendo quando foi adolescente, foi descobrindo esses ritmos. É, essa, a origem do, do, das influências é interessante. Meu pai tem uma, né, uma, tinha uma coleção de disco grande, né, vinil em casa, e as influências dele eram muita, quer dizer, as referências, né, o que ele escutava em casa era muito variado. Ia dos Beatles, ao seu Valença, a, a Elba Ramalho, o Pinto do Acordeon. Ah, que delícia. Então, assim, eu, eh, aprendi a ouvir música e, claro, a minha avó ouvia Roberto Carlos, eu tava sempre na casa da minha avó. A minha também. Meu avô, que tem meu nome também, eu ouvia música clássica e, né, numa, numa altura que a, o quarteirão todo sabia que ele tava, que era ele escutando música. Então, assim, eu não sei exatamente, mas chegou a um ponto em que no final da, no início da adolescência, a gente foi direcionado ao que tava rolando naqueles anos, meados dos anos oitenta, no Brasil, que nas rádios se tocava, né, gratuitamente, que não ocorre mais, que era o rock nacional. Então, Legião Urbana, capital, aquela efervescência, paralamas, pleb rude, ira, tudo aquilo tava surgindo e era muito forte, eh, na influência que eles tinham na musicalidade dos jovens naquela época e foi essa minha iniciação. Brasília lançando o rock nacional. Nacional, por que me pareça, né, isso já hoje seria inimaginável. Dominando as rádios, o rock nacional, mas vinha com muita qualidade, muita potência. Pois o sertanejo, né, vindo de Brasília também, com muita fluência. Sim, sim. E daí, quer dizer, daí pra ouvir outras grandes referências do, do rock britânico, principalmente, foi um pulo, né, Pink Floyd, Led Zeppelin, também do rock americano, David Bowie. O David Bowie, mas, assim, é, é, não sei, é, eu não sei quantificar o quanto isso influencia nas composições, eu não sei, quando a gente, quando eu sento pra criar alguma coisa, é, eu não fico pensando com o que que ela vai se parecer. É, então, assim, muita gente tem comparado com coisas inusitadas que eu não imaginava ter sido minha influência, né, ou que fosse o que minha música reproduzisse, Pink Floyd, Radiohead, é, até o David Bowie foi pra mim, foi uma, uma surpresa. Ele é uma surpresa pra muita gente, na verdade, né? É. Me diz uma coisa, tu és médico? Sou médico. Médico. Eu tava conversando aqui, a gente recebeu essa semana, Márcio Lins, um beijo, Márcio, que tá acompanhando a gente aí, é, que também ele é ator, diretor da peça O Rei Leão, e a gente tava conversando sobre a arte, e sobre, é, ela, a arte em suas várias formas de expressão, e é engraçado que eu, é, mencionei que eu tenho alguns amigos médicos que antes de fazer uma cirurgia, eles colocam música pra tocar. Isso acontece também contigo? É, eu, eu encontrei, coincidentemente, com um colega, que ele estuda baixo, que é cirurgião ortopédico, e que ele fala que ele usa a música dentro do bloco cirúrgico, né? Isso faz com que, segundo ele, com que haja mais interação da equipe, entre a equipe, e até com o, né? De alguma forma, isso, o paciente usufrui um certo, né? Que é o efeito normal da música, né? Um relaxamento. É, no, no meu dia a dia, eu sou radiologista, é, eu não consigo, ao mesmo tempo, a gente precisa, precisa de concentração, e toda hora tá relatando algo, escrevendo algo, então pra mim fica difícil, mas fora do trabalho, a, a música permeia minha vida, tanto quanto a medicina. Que interessante, né? A gente acha que não, mas além de médico, você também é professor? Sou professor. Você dá aula, é, é, universitário? É, na UFPB. Na UFPB. Quais são as cadeiras que você é? Radiologia, minha especialidade, né? Radiologia. Que interessante, temos aqui um músico, médico e professor, olha aí. Me diz uma coisa, eu tô vendo aqui que o teu ídolo é Jim Morrison. É um dos, eu procuro não idolatrar demais, porque eu acho que os dogmas e os ídolos meio que confundem um pouco sua cabeça. Mas, sem, sem dúvida, é o cara, né? É um, é um poeta do, do rock americano, é um expoente, é um cara com atitude, que Valdonato tem, né? No palco, me lembra muito o que o Jim Morrison fazia, e aquilo contagia, as pessoas se identificam com aquela libertação. Ele é sensacional. Eu acho que ele é um libertário, o Jim Morrison, acima de tudo, ele é um, um rebelde com causa. Então, você faz cover dele, é? Então, ele canta bem, compõe, é, nós temos uma banda que, para um trabalho paralelo, chama Venice Drive, e a gente tá na ativa aí, ah, desde dois mil, final de dois mil e seta, eu tô com eles. Uhum. E a gente faz, inclusive, no sábado. Mas eu fiquei curioso, hein? A gente vai tá no Ricasa Su Casa também. Eu vou dizer, um cover de James, James Morrison, né? Um, é, um negócio, assim, bem pesadinho, viu? Jim Morrison, né? Tem que incorporar. Eu vou, eu quero escutar, pelo menos aqui, agora, vamos, vamos começar aqui a escutar uma, um trechinho da, do LP, do Grown Up Emancipation. Qual é a música que a gente vai ouvir agora, Severino? Eu acredito que é a faixa que abre o disco, que é a homônima, que intitula o disco Grown Up Emancipate. Grown Up Emancipation.